É isso aí, tá um para a Serra Branca e um para a Malhada, valendo lembrar que é um jogo atrasado pela Copa do Tô Chico Futebol da Cidade de Monteiro, nós estamos aqui com o Fabrício, né? A primeira bola que o Fabrício tocou nela foi o gol, né Fabrício? Abençoa, né Fabrício? É, tem que agradecer a Deus, né? Porque eu fui feliz no primeiro toque, fiz já o gol Mas é isso, né? A gente tomou quatro logo em seguida, mas é coisa de jogo Agora é conversar ali com a equipe, ver onde é que nós estamos errando Pra tentar consertar agora no segundo tempo, né? Pra sair com a vitória O Fabrício, essa pausa do campeonato prejudica também as equipes que estão com o jogo atrasado Porque não tinha nem previsão de voltar a esse jogo, já foi cancelado umas três vezes, se não me engano já foi cancelado E os jogadores foram jogar amistoso e quando volta tem algum jogador que já não pode mais jogar machucado, né? Isso, Fabrício? Ó, devido a esses atrasos aí, né? Que eles ficam dentro do jogo Infelizmente outros já tem outros campeonatos pra jogar e aí não deu pra vir Aí já prejudica a equipe sim, porque já não vem completa, né? Aí com esses amistosos tem risco sim de se machucar, ter alguma lesão Aí isso prejudica bastante as equipes Fora que, como a pessoa vem acompanhando, acaba prejudicando também o convívio com a equipe, né? Não pega aquele... como é que se fala? É, não pega o ritmo O Fabrício, você já vai voltar para o segundo tempo? Você sabe informar pra gente aqui se vai ter mudança? Ou vai voltar com a mesma equipe que atua no primeiro tempo e tá empatando nesse jogo por um a um? Eu acredito que vai voltar com a mesma equipe Esse aí você acabou de ouvir a palavra de Fabrício, né? É, ligeiro menino e a primeira bola que teve a oportunidade fez e tá assim Um para a Serra Branca e um para a Malhada da Pedra Um para a Serra Branca e um para a Serra Branca